E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de fatos e curiosidades de Five Nights at Freddy's Dessa vez estou trazendo aqui 7 curiosidades sobre o Pig Pet de Five Nights at Freddy's 6 Ou Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, caso queira chamar assim No qual foi gerido pelos inscritos Vlog de Samuel e pelo outro inscrito que possui um nome muito longo e novo que seguiria tudo Mas vai estar aparecendo no comentário deles aí e vocês podem estar visualizando quem foi que pediu Agradeço pela sugestão que vocês pediram para o vídeo de hoje e também agradeço aos inscritos que pediram sugestões para os próximos vídeos E como sempre galera, eu quero deixar uma meta de likes aqui de 130 likes, mais uma vez deixando a meta aqui de 130 likes Uma meta fácil assim, eu sei que vocês conseguem bater E galera, também eu vou pedir para vocês deixarem o seu like para vocês ajudarem a bater a nossa meta de likes E também para me incentivarem a fazer os vídeos Também se inscrevam e ativem o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e também caso você esteja novo aqui no canal Seja bem-vindo, eu espero que você goste do meu canal E sem mais enrolação, vamos então para 7 curiosidades do Pig Pet Número 1 A primeira aparição de Pig Pet em Five Nights at Freddy's 6 no catálogo de compras Custando apenas 230 dólares Que é um preço razoável para quem está começando o jogo Ele pode ser adicionado na sua pizzaria como animatronic para aumentar o entretenimento O que faz seus clientes retornarem e consequentemente gerando mais receita Número 2 O Pig Pet possui seus olhos de cores diferentes O seu olho direito é da cor verde e o seu olho esquerdo é da cor azul E são pouquíssimos personagens na franquia The Five Nights at Freddy's que possuem essa característica Número 3 Pode ser que Pig Pet tenha sido inspirado em Pork Pet Que é um personagem chefão de Five Nights at Freddy's World Já que os dois terminam o seu nome em pet e ambos são porcos Número 4 O Pig Pet também faz parte da banda Mediocre Melodies The Five Nights at Freddy's 6 No qual é envolvida não só pelo Pig Pet Mas também por animatronics como Mr. Hippo, Orville Elephant, Happy Frog e o Nedber Número 5 Na Ultimate Custom Night o Pig Pet também está disponível em alguns Challenges Que são os desafios pré-programados da Ultimate Custom Night Nos quais são eles Creepy Crawlies 1 que ele tem a dificuldade número 5 Creepy Crawlies 2 que ele tem a dificuldade número 20 Chaos 1 com a dificuldade número 1 Chaos 2 com a dificuldade número 5 E Chaos 3 com a dificuldade do número 10 Número 6 O Pig Pet é um dos únicos animatronics da banda Mediocre Melodies Que não possui nenhuma linha de voz depois que você morre Que ela seja secreta O outro animatronic que também não possui nenhuma linha de voz secreta É o Mr. Hippo E número 7 O Pig Pet tem aparições desde o 4º até o 13º teaser da Ultimate Custom Night Sendo no total 7 aparições em teasers E bom pessoal, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar seu like, se inscreverem e ativar o sininho de vocês Para não perderem os próximos vídeos E vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau